Música Muito bom Bom Eu tive um desafio maior Nesta Para chegar nessas palavras E Exigiu mais Mais tempo Mais energia Realmente Eu percebia um desafio Uma guerra Mas creio Que Não só vencemos Como estamos aqui E Tudo que eu tive Realmente Porque se eu não tenho uma convicção Interna Então aí Vai embora Aí o dia vai amanhecendo E Foi bem desafiador Mas eu também Chego aqui Segura De que O que o senhor Tem para cada um Para aqueles que estiverem Com seus corações Com o coração aberto Não há dúvida Não há falha Porque Deus vela pela sua palavra Para cumprir Para cumprir E tudo que ele fala Ele cumpre E eu amo Trabalhar assim Com a palavra Porque não é a minha palavra É a palavra de Deus Então Ele tem a responsabilidade Com a palavra dele Na vida Daquele que crê Se eu creio Então Seja feito Conforme a sua fé Tudo Realmente É possível Aquele que crê A Bíblia A palavra A palavra de Deus Ela é viva Ela é eficaz E é Impossível Ela não se cumprir Ela não acontecer Porque ela é viva Você pode perceber É tão incrível À medida que você Por isso que eu insisto Tanto com as pessoas Leiam a Bíblia Sabe Não existe um livro Mais importante Do que a Bíblia Tenha disposição De ler a Bíblia Vamos para isso aqui Mateus 8 19 22 Para todos nós Então o mestre da lei Aproximou-se E disse Mestre Eu te seguirei Por onde quer que fores Jesus respondeu As raposas Têm tocas E as aves do céu Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde Repousar a cabeça Outro discípulo Lhe disse Senhor Deixe-me ir primeiro Sepultar meu pai Mas Jesus Lhe respondeu Siga-me E deixe Os mortos Que os mortos Sepultem os seus próprios mortos O sentido dessa palavra O que Jesus estava falando O que Jesus estava falando para todos eles Para os dois aqui na verdade É Que para segui-lo Vai exigir renúncia Renúncia Entrega Sacrifício Num desses jejuns O senhor entregou Isaías 58 Nos deu Falando de renúncia própria E eu penso Que às vezes Demora Para se entender Que sem renúncia Nós não teremos avanço Se eu quero seguir Jesus Isso vai exigir Renúncia Vai exigir entrega Vai exigir sacrifício O sacrifício Sacrificar a minha carne As minhas vontades As minhas opiniões Os meus achismos A minha religiosidade O meu emocionalismo Vai exigir O senhor deixa bem claro Olha As raposas Têm suas tocas As aves do céu Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde repousar Sua cabeça Você está disposto A viver assim? Abraão De um dia para o outro Sai Depois eu mostro Para onde você vai Abraão sai Você está disposto A estar onde eu quero Que você esteja Fazendo o que Eu quero que você faça Você está disposto A abrir mão de coisas Que para você São fundamentais Você está disposto Então No início desse propósito Eu iniciei Falando Da Rebeca Que não conhecia Aquele servo Os camelos Não eram dela E ela Se colocou A disposição De dar água Para o servo E Água Para aqueles camelos Sedentos E nos lombos Daqueles camelos Tinham Presentes Que eram Para ela Mas ela Não sabia Então Nós precisamos Ir fundo Às vezes Tem palavras Que elas ainda Não cabem Na nossa mente Porque nós estamos Fechados Eu sei Porque Eu já vivi Tempos assim No início Da minha fé Que muita coisa Parecia que aquilo Não se encaixava Por quê? Porque nós ainda Estamos cheios De nós mesmos E nós queremos A grandeza de Deus Nós queremos A glória de Deus Nós queremos Viver coisas Sobrenaturais Mas nós não Queremos Nos colocar Lá À disposição Do Senhor No que Ele nos Direcionar Eu creio De todo O meu coração Nessas viradas Que o Senhor Tem falado Numa finalização De ano Assim Com viradas Incríveis Eu creio Eu tenho isso Convicto Eu tenho convicção Não acho Eu Não apenas Pensei Ali Não Eu tenho Uma convicção Que Esse Segundo semestre Reserva Muita coisa E olha que nós Apesar Dessas situações Nós vivemos Coisas assim Nós fizemos Proezas Nesse Primeiro semestre Agora nós Entramos no segundo Mas Deus Está trabalhando Isso aqui Você vai assim Você vai Vai Numa toada E você passa Você passa por um Você passa por outro Você passa por uma coisa Você passa por outra Até que vai chegar Um momento Que O Senhor diz Agora Daqui você não passa Por que que eu sempre falo Não é à toa Que a Bíblia fala Assim Para os jovens Fazerem as escolhas Certas Jovens Para não chegarem Mais velhos Frustrados Sem contentamento Porque realmente É muito difícil Eu não digo Que não é não Você Olhar e ver Que tanto tempo Não que Todo tempo É tempo Você está vivo Você pode recomeçar Pode se levantar E ir embora Fazer coisas incríveis Mas tudo que você começa Mais cedo É melhor A gente vê Claramente Então quando você Entende Uma coisa Mais cedo Você não fica lá Patinando Achando que você vai Passar E você vai poder Fazer do seu jeito Não Eu tenho experiência O bastante Com gente Para saber Que assim Não passa Vai chegar uma hora Que você vai ter que lidar Com tudo que você não quis lidar Você vai ter que reparar Tudo que você não quis reparar Você vai ter que consertar Tudo que você não consertou Você vai ter que se humilhar Tudo que você não se humilhou Você vai ter que ceder Tudo que você não cedeu Se você quiser ir Se você não quiser Não tem problema A porta está aberta O que eu vou fazer Com a minha oportunidade Com todas as oportunidades Que eu recebo É uma escolha minha A proposta está de pé O bom com Deus É assim A proposta está de pé Ele está te chamando Para essa vida Mas também nós temos Consciência Que há portais Que são abertos Que você tem graça E um são Para aquele momento E se você não passa Talvez você Não consiga Passar por ele de novo Agora O Senhor está nos chamando E independente Do momento Que a pessoa chega Penso que a maior vitória Da vida da gente É a nossa salvação Mas sinceramente Para mim é uma tragédia Ver uma pessoa Perder a vida dela É uma tragédia Por orgulho Por arrogância Por imaturidade Podendo viver Tanta coisa Ah, ela foi salva Claro, maravilhoso Mas eu Eu sou uma pessoa salva Eu tenho 100% Da minha salvação Tanto que eu não tenho medo De viver Nem de morrer Mas eu quero viver Uma grande vida aqui Eu quero ser O que Deus falou Para Abraão Seja você A própria benção Eu quero viver A minha vida Sendo benção 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 Eu Quando eu não conhecia A palavra Quer dizer Já estando com Deus Mas não tendo As revelações Da palavra Que eu não entendia Sobre intenções E motivações Eu sei que eu Paguei muito preço Tive colheitas ruins Porque eu Até Às vezes Muitas vezes Estava fazendo a coisa certa Mas com a motivação errada Quando eu entendi Sobre O peso Quem dá alívio aos outros Recebe alívio E às vezes Quando a coisa é com a gente Por favor Me compreenda Tenha compreensão comigo Coopera comigo Tenha compaixão Quando é com o outro Não, é porque ele não presta mesmo Não, é porque ele é isso mesmo Vamos pesar E a Bíblia diz Que quem dá alívio aos outros Recebe alívio Então À medida Que a gente vai entendendo A palavra Você vê que assim Não adianta Existe um princípio Que eu considero ele Violento Ele não perdoa Você plantou Você comeu Se as pessoas Entendessem essa parte E não passassem por cima De algo tão sério Porque isso aqui é É violento Não adianta Plantou Colheu Você pode levar 30 anos Para viver uma colheita Mas você vai viver E seja para o bem E seja para o mal Não importa Você plantou o que é certo Você vai colher Você plantou errado Não escapa Você está com Jesus Você vai ter graça Para passar Você vai Claro que sim O ímpio Muitas vezes não tem E ele não suporta As colheitas Ele até se mata Mas o justo Tem graça Passa Mas ele colhe Ainda que Com toda a graça Toda Todo o favor de Deus Mas ele colhe Então Eu quero muito Que você entenda isso Que a gente acelera Muita coisa Na nossa vida A gente destrava É assim É como Tem coisa que é Tem coisas Que são imediatas Você simplesmente Destrava Se você julga Que você não tem mente Para entender algumas coisas Você tem que pedir Para Deus Me dá mente Para eu entender Me dá uma visão revelada Eu preciso compreender Se eu acho Que isso é uma bobagem Que isso não cabe Na minha vida Não tem como É a palavra É para você É para mim É para você Eu lamento Pelas pessoas Que têm essa mania De Não, essa palavra Não era para mim Toda palavra é para você Ainda que não seja Para aquele momento Pode ser que ela não seja Para aquele exato momento Mas ela é para você Você vai precisar dela Não, não Isso aí não é para mim Isso é simplesmente Vai chegar um momento Que você vai Vai estar Assim Se eu olhar Oh meu Deus Mas não foi Minha vida Não está onde eu queria Que eu estivesse Pois é Mas lembra aquele momento Aquele dia Aquele período Aquele ano Aquele propósito Aquela palavra Que você simplesmente Passou por cima dela Se você tivesse dado A Deus lá Olha quanto você já teria Caminhado Eu sei Eu sei E isso é uma coisa Que eu digo para você Se você quer um negócio Me deixar realmente Arrebentada Eu perceber Que eu perdi muito tempo Por causa de uma Bobagem Uma cegueira Eu assim Eu venho aprendendo E cada vez mais Eu sou mais rápida Para obter Mais rápida sim Não tem nem mais Falou Está feito Falou Está feito Não importa Nem a hora Às vezes tem gente Trabalha comigo Que Deus fala Uma coisa assim Comigo Eu já mando Uma mensagem Faça isso Quando amanhecer Você faça isso Porque Deus falou isso Comigo Faça isso Porque eu já tenho Aquilo dentro de mim Assim Não, não, não Já vou deixar isso pronto Porque amanheceu E já está andando Já está andando E eu vejo A paz Que eu tenho Às vezes Deus me pede Coisas Que elas são Difíceis Mas imediatamente Quando eu digo De sim Eu já estou Não, está feio É uma paz É uma alegria Né Eu vejo Assim Não tem como explicar É uma paz Uma alegria É uma satisfação Tão grande Em poder fazer Aquilo Eu me lembro O dia que Deus Me mandou fazer E Abençoar Alguém Que tinha Feito muito mal Para mim O meu ministério Pegou Mas pegou Muito pesado O nível de injustiça Foi muito grande E E quando o senhor Falou É tão impressionante Que aquilo era uma coisa Inconcebível Para mim Mas quando ele Falou comigo Que eu assim Eu parei Que eu Até Senhor Eu já Imediatamente Eu senti aquela Alegria Aquela prazer E quando eu fiz Tudo aquilo Gente Era como se Eu Que tivesse Recebido Tudo aquilo Que Deus Mandou fazer Doar Abençoar E tal Era como se Eu Eu Mas era mesmo Porque Eu tinha obedecido A Deus E eu tinha plantado Algo Tão poderoso Para a minha vida Que eu sei Que assim Eu já colhi Muito disso Mas eu sei Que eu ainda Tenho muito Para colher Porque eu sei As atitudes Poderosas Da vida Da gente São aquelas Que são Inconcebíveis Para você Só que também Quando você faz Meu querido Ninguém Te segura Em tudo É paz É alegria É visão É sabedoria É capacidade De vida É energia São muitas Coisas Que dinheiro Nenhum Na face da terra Poderia comprar As coisas Mais poderosas Que eu tenho Na minha vida É o que o mundo Sonha e não tem E dinheiro Nenhum Pode comprar Até porque O que o dinheiro Pode comprar Muitas vezes Deus nem me deixa Comprar Já estou até Acostumada Muito bem O sentido Desta palavra É seguir É seguir Jesus Com a renúncia A entrega Os sacrifícios Necessários Seguir Jesus Vai exigir Uma entrega Diferenciada Renúncia Amém Queridos Amém Quando terminou De oferecê-lo Samuel Chegou E Saul Foi saudá-lo Disse Samuel Você agiu Como tolo Desobedecendo Os mandamentos Que o Senhor O seu Deus Deu a você Se tivesse obedecido Ele teria estabelecido Para sempre O seu reinado Sobre Israel Mas agora O seu reinado Não permanecerá O Senhor Procurou um homem Segundo o seu coração E o designou Líder De seu povo Pois você Não obedeceu Aos mandamentos Aos mandamentos Do Senhor Essa palavra É para alguém Que Deus Já Deixou isso Claro para você Como foi aqui Por Saul A obra Grande O propósito Grandioso Que tem Mas ele viveu Um grande teste Aqui Se você ler Leia depois Você pode meditar Os filisteus Foram chegando Os soldados Foram se intimidando Começaram a fugir Foi uma pressão E ele foi realmente Sendo pressionado A gente não pode dizer Que ele não foi Ele foi muito Pressionado Mas Deus esperava Que Saul Confiasse Na palavra Então olha aqui Ele foi muito Pressionado Não Ele não foi pouco Ele foi muito Isso é verdade Você pode ler Que a pressão Foi grande Mas Deus Esperava Que ele Não Fosse Levado Conduzido Pela circunstância Pela pressão Mas pela palavra E não foi O que ele fez A palavra Inclusive o Samuel O prazo era É Eram sete dias É Ó Em sete dias Eu chego Ele não chegou Mas a palavra Foi dita Você espera Espera O senhor falou Espera O Samuel Ele não chegou No momento Exato Que Já Aqui ó Fim dos Os sete dias Fim Daram agora Não Mas tudo aquilo Era teste Tudo aqui Era teste Tudo que você lê ali A pressão dos filisteus Os soldados Se dissipando E aquela Aquele peso Aquela Aquela sensação De que Ele ia Perecer Aquilo Nitidamente Era Deus Testando Para ver O que estava Dentro dele Pois ele Passou na frente Ofereceu O sacrifício Coisa que ele Não podia fazer Porque o teste Era ele Esperar Quando ele Terminou De oferecer O Samuel Chegou Para mostrar Para ele Ele ia Chegar Ele ia Chegar Na hora Certa Mas ele Tinha que Resistir Um pouco Mais Ele tinha Que ter Resistido Mais Ele não Resistiu E quando A pressão Veio Que essa Era uma Característica Do Saúl Ele não Suportava A pressão E quando ele Era pressionado Ele já Começava A Se precipitar Na carne E É lindo Para mim Ler aqui Deus falando Que se ele Tivesse Obedecido Naquela Situação O senhor Teria estabelecido O reinado dele Para sempre Ou seja Nunca Faltaria Um Sucessor No trono Pois ali Ele afetou A vida dele E dos descendentes Dele Porque Deus Não Escolheu Jônatas Para ser O sucessor Nenhum Dos seus Descendentes Mas sim Davi Aquele Teste Alterou O destino Todo o destino Do Saul Deus disse Ia ser assim Agora vai ser assim Sabe aquele teste Que Se você Passa por ele Também Você estabelece Algo na sua vida Que ninguém Vai poder tirar Era esse E ele Não passou Então o senhor Está falando Aqui Em nome De Jesus Espera No lugar Que Deus Mandou você Ficar Espera Do jeito Que Deus Mandou você Esperar Aguarda Por Deus Eu não sei Qual é a Precipitação Que você Está sendo Instigado Instigada Pelo mal Para você Fazer Mas o senhor Está dizendo Não faz isso Esse é o teste Que vai definir O seu destino Não faz isso Não bicho Mas você não tem noção Eu tenho noção Eu sei sim Eu tenho noção Do que é uma pressão Do que é uma coisa Que Você parece Perde até o ar E não Eu vou ter que fazer algo Não faz O que que Deus Falou com você Não eu quero uma coisa Não não Qual foi a última coisa Que Deus falou com você Você vai se agarrar A ela Você vai se firmar E você vai até o fim E você vai ver O que Deus vai fazer Por você Não altere O projeto de Deus Para sua vida Por causa de Incredulidade Desobediência Porque Quando ele Desobedeceu É porque ele Foi Um incrédulo Ele duvidou Da palavra Quando ele olhou Para as circunstâncias Ele achou que aquilo Era maior do que Deus E que ele tinha que fazer Alguma coisa Não Ele não tinha Ele só tinha que ter Esperado Tem momento na vida Queridos Que a gente não tem nada Que possa fazer Não tem nada para fazer A não ser Esperar Deus me falou algo Eu tenho que esperar Eu vou esperar Não se precipite Ele se precipitou E quando ele terminou De fazer O que não era para ele fazer O Samuel chegou Só que ali Ele não passou no teste E ele alterou O destino dele Porque aquele teste Era um teste Definidor de destino Sabe testes Que definem o destino Da gente Esse aqui E ele não passou Não faça isso O senhor vai te socorrer O Samuel vai chegar Os filisteus Não vão poder fazer Nada contra você Simplesmente Fique com a palavra dele Eu vou firmar isso aqui O que ele falou para você Você vai ficar com essa palavra Vai esperar E você vai viver A glória de Deus E isso vai definir Seu destino Porque foi exatamente Isso aqui Que o senhor falou Esse era um teste Definidor de destino Porque a gente sabe Que tem testes Que eles Definem destinos Ora Havia um certo profeta Já idoso Que morava em Betel Seus filhos Lhe contaram Tudo que o homem de Deus Havia feito Naquele dia E também O que ele dissera Ao rei O pai lhes perguntou Por qual caminho Qual caminho ele foi E os seus filhos Lhe mostraram Por onde tinha ido O homem de Deus Que viera de Judá Então disse aos filhos Selem o jumento para mim E depois de selarem o jumento Ele montou E cavalgou A procura do homem de Deus Até que o encontrou Embaixo da grande árvore E lhe perguntou Você é o homem de Deus Que veio de Judá? Sou Respondeu Então o profeta Lhe disse Venha A minha casa Comer alguma coisa O homem de Deus Disse Não posso Não posso ir com você Nem posso comer pão Ou beber água Neste lugar A palavra do Senhor Deu-me esta ordem Não coma pão Nem beba água Nem volte pelo mesmo caminho Por onde você foi O profeta idoso Respondeu Eu também sou profeta Com você E um anjo Me disse Por ordem do Senhor Faça-o voltar Com você Para sua casa Para que coma Pão E beba água Mas ele Estava mentindo Eu vou repetir Mas ele Estava Mentindo E o homem de Deus Voltou com ele E o homem de Deus voltou com ele Foi comer E beber Em sua casa Muito bem Se você ler Se você ler Antes Você vai ver Que esse homem Foi escolhido Por Deus Ele é chamado De homem de Deus Não fala o nome dele Para ir confrontar Jeroboão E ele foi E tudo Tudo que ele falou Aconteceu Está lá Versículos antes Antes E Jeroboão Levantou o braço Para Fazer mal A ele E o braço Jeroboão Endureceu E o Jeroboão Viveu uma experiência Daquelas E aí Pediu para ele Orar E aí ele orou O braço dele Voltou normal E o Jeroboão Nego Ali Chamou ele Para comer Para ficar ali E tal E ele Deu uma resposta Assim Enfática Muito firme Não Não Que você me desse O reino inteiro Ou metade do seu reino Não lembro desse detalhe Eu poderia Desobedecer o senhor Nem que você Me desse muita coisa Eu poderia Desobedecer o senhor Não, não, não Não posso O senhor falou Que eu não posso Comer Nem beber Nem voltar Pelo mesmo caminho Ele já disse isso Para mim E aí ele foi embora Por um outro caminho Naturalmente Aquela notícia Correu Os filhos Do profeta Velho Correram E contaram Para o pai Esse homem Teve a capacidade De mandar Selar um jumento Vasculhar Até encontrar o homem Para contar uma mentira Para ele Usado pelo mal Certamente um homem Cheio de inveja Porque ele morava lá Naquele ambiente Aquele ambiente corrupto Espiritualmente E se um dia Ele foi Realmente Um profeta De Deus Ele já tinha Se perdido Há muito tempo E Só que O ponto é Aquilo foi um teste Para o homem de Deus Porque para o rei Ímpio Não foi difícil Ele agir Com tanta firmeza Não, não, não Nem que me desse Metade do seu reino Eu jamais poderia Comer Nem beber Nem voltar Pelo mesmo caminho Não De jeito nenhum De forma alguma Ele foi firme Sabe quanta pessoa É firme Se você ler Você vai ver Quanta firmeza Mas quando O profeta Chegou Se apresentando Como profeta Como de Deus E que um anjo Apareceu Para ele E falou Isso E aquilo Para ele fazer O contrário Que Deus Tinha falado Com ele Agora Deus Não é Deus De confusão Deus Não é Um Deus De confusão Que ele vai Falar uma coisa Hoje Para você E daqui a pouco Ele já mudou De ideia E já manda Outro Falar outra coisa Isso não Existe Com Deus E o diabo Ele é terrível O rei ímpio Ele disse Não Porque ele já sabia Que aquele homem Era ímpio Mas O outro Que se apresentou Como de Deus E falou Que anjo Falou E não sei o que Ele agora Ficou cego Porque as vezes O diabo Ele usa Exatamente Ele usou A palavra Com Jesus O diabo Use de meios Porque ele se esconde E ele muitas vezes Vai se esconder Numa situação Que você Não vai questionar Você vai ficar Inerte E não vai questionar Não Não Mas é um profeta E um anjo Falou pra ele Não Mas é um profeta E um anjo Falou Aí a pessoa Não questiona A pessoa já Se entrega Fica ali Desarma Fica Entregue Aquilo Só que o que Aquele homem Que se apresentou Como profeta Dizendo Que um anjo Apareceu a ele Pra mandar Ele voltar E fazer aquilo É Estava falando Algo Contrário Ao que Deus Tinha falado Com ele E Deus Tinha acabado De honrá-lo Ou seja Tudo que Deus Falou que ia acontecer Aconteceu Deus Tinha honrado Agora Deus De repente Muda de ideia E as vezes Eu vejo Gente Fazer isso Com a vida Pessoas Que não tem Uma vida Com Deus Um relacionamento Com Deus Elas podem ser Manipuladas Pelo diabo Através Da religião Através De um instrumento Do mal Que se apresenta Como de Deus Faz caras E bocas E pode Levar a pessoa A fazer um desvio Na vida dela Mortal Porque você vai ver Que esse homem Esse homem Foi atacado Porque o senhor Entregou O profeta Mentiu E o senhor Ali Quando ele estava Na mesa Com aquele homem O senhor Usou a própria boca Daquele homem Pra dizer pra ele Você Me desobedeceu Você fez O que eu falei Pra você Não fazer Eu não queria Você se contaminando Com esse lugar Porque aquele Era um lugar Contaminado Totalmente Contaminado E o senhor Não queria Se contaminando Ali Tanto você Não come Não bebe E nem volta Pelo mesmo Ele foi atacado Por um leão O leão Não comeu E aí Todo mundo Viu O jumento Dele ali O leão Do lado E o corpo Dele morto Do lado Aquela cena O leão O leão Não comeu Ele Não comeu O jumento Pra deixar Bem claro O leão Só foi Só o atacou Pra matá-lo Aquela Decisão Matou Tirou A vida dele Ele morreu Então Muitas pessoas Talvez A questão Não é nem Morte Física Mas a morte Espiritual E a morte De projetos Morte De sonhos Morte De destino Porque Às vezes a pessoa Altera tanto A vida dela Com escolhas Desobedientes Que assim Depois ela não tem Nem força Pra voltar Ela nem força Tem pra voltar Ele recebeu Uma palavra De Deus E nesse caso O diabo Foi astuto Terrível Ele usou Algo Que ele Ele não teve discernimento E a gente precisa ter discernimento Ele usou Exatamente Eu fico imaginando Aquele senhorzinho Com cara de santo Bonzinho Falando que era profeta Que um anjo Apareceu a ele Abra o leque Será que você já não recebeu Uma direção Uma direção de Deus Saiba Saiba que é ele Aliás Ele não quer nem que você Acredite que ele existe O diabo Ele se esconde O diabo Meus queridos Ele Se esconde E ele Ele só manifesta Quando ele é provocado Quando ele é provocado Por isso que algumas pessoas Têm vivido uma vida Assim Destruída E Vão botando culpa Em tudo Mas nunca param Para reagir Espiritualmente E o mal Está lá arrasando Com a vida delas Então Este homem Arruinou Com a vida Dele Perdeu a vida Porque Nesse caso Sem discernimento Sem visão Ele deixou De lado Que Deus Tinha falado Com ele E fez o contrário Porque Alguém Se apresentou Como de Deus E Naquele momento Ele Preferiu Ouvir o profeta Velho Cuidado Com os profetas Velhos Quando o senhor Me trouxe Para cá Tem gente Que está Na cara Os próprios Frutos Os resultados O testemunho De vida Mas Deus Falou comigo Deus O anjo Veio E a palavra Está indo O contrário O que o profeta Velho entregou Foi bem diferente Do que Deus Havia entregado Para ele E estava Confirmando E ele foi Se aliar Ele foi Ouvir Ele foi Seguir E ele mudou A rota dele Ele mudou O curso Da vida dele E ele Perdeu a vida Ele perdeu Tudo Então assim A gente sabe Quando Deus Está falando Com a gente E uma coisa Você tem que lembrar Deus Não é Esclerosado Deus Não Não é Esquizofrênico Deus Não Perdeu A memória Deus Não é Deus De confusão Deus Não é Homem Para que Minta E se Deus Falou Comigo Eu vou Ficar Se alguma Coisa Chega Para Me Desviar Eu não Vou Ainda que Venha Em nome De Deus E é Uma Contradição Aquilo Que ele Me Deu Eu tenho Que ter O discernimento Para Ficar Com aquilo Que ele Falou Comigo Você está Entendendo? Eu tenho Que ter Discernimento Fique Com o que Deus Falou Porque o Diabo Ele é Terrível Ele usa Do que For Preciso E muitas Vezes De profetas Velhos Caídos Sem Frutos Sem Testemunho Que Chegam Apenas Para Alterar O destino Das Pessoas O Homem Estava Mentindo Cuidado Para você Achar Não Cair Num erro De achar Que está Ouvindo A Deus Está Ouvindo O diabo Está Ouvindo O mentiroso Fique Com o que Deus Falou Com você Porque Deus Não é Deus De confusão Eu fecho Essa palavra Com essa frase Fique com o que Deus falou Com você Porque Deus Não é Deus De confusão Chegando A determinado Lugar Parou Para Noitar Porque o sol Já se Havia Posto Tomando Uma das Pedras Dali Usou-a Como Travesseiro E deitou E Teve Um sonho No qual Viu Uma escada Apoiada Na terra O seu topo Alcançava Os céus E os anjos De Deus Subiam E desciam Por ela Ao lado Dele Estava o senhor Que lhe disse Eu sou o senhor O Deus De seu pai Abraão O Deus De Isaac Daria a você E a seus descendentes A terra Na qual você Está Deitado Ele estava Deitado Numa pedra Que ele fez De travesseiro E o senhor Vem e diz Eu vou dar isso Para você Estou com você Cuidarei de você Aonde quer que vá E eu trarei De volta A esta terra Não deixarei Enquanto Não fizer O que lhe prometi Quando Jacó Acordou Do sonho Do sono Disse Sem dúvida O senhor Está Neste lugar Mas eu Não sabia Depois eu Vou ler o outro Que está Aqui junto Mas primeiro Esse aqui A gente sabe Que ele estava Fugindo Estava em situação Difícil Não sabia Não sabia o que ia ser Do futuro Dele E Deus Deu a ele Uma visão Incrível Incrível Uma escada Que estava Apoiada no chão Mas que ia até o céu E anjos Subiam E desciam E o senhor Estava ali E falou com ele Olha Onde hoje Você está Deitado Uma pedra Uma pedra Você é fugitivo Você está fugindo Você não tem nada A bíblia diz que ele só tinha um cajado Ele não tinha nada O senhor disse Eu vou dar isso aqui a você E Terminou aqui Dizendo pra ele Eu estou com você Eu cuidarei de você Aonde quer que vá E eu trarei você de volta A esta terra E não deixarei Enquanto não fizer O que lhe prometi Então assim Quando ele acordou Ele mesmo disse Sem dúvida Eu não me dei conta Mas Deus está aqui Deus está nesse lugar Nesse Nesse ermo Nessa Eu estou deitado Numa Numa pedra Que eu fiz de travesseiro Quer dizer Não tinha Ele não tinha nada Mas ele tinha Uma palavra de Deus E uma visão de Deus E ele viu O movimento do céu Em favor Dele Então às vezes A gente Vive um momento Na nossa vida Meio jacó Que a gente não tem nada Ser estrangeiro Ser O travesseiro é uma pedra Quer dizer São momentos duros Na vida Momentos difíceis Mas a gente não tem nada Mas há um mover De Deus Há um trabalhar De Deus Há uma promessa Do Senhor Que aquilo Vai mudar E vai mudar E o Senhor Deixou bem Claro Para ele Mostrou Para ele Olha o movimento Celestial Eu estou com você Hoje Uma pedra É o seu travesseiro Mas eu vou te dar Essa terra Eu estou com você Eu vou cuidar De você Aonde quer Que você vá E eu vou trazer você De volta E eu não vou te deixar Enquanto eu não fizer O que eu lhe prometi Então o Senhor Está dizendo isso Para você Hoje você pode Estar Exatamente Com uma vida Bem parecida Você tem um cajado Sua pedra É um travesseiro Quer dizer É um momento difícil É um momento Onde A pessoa pode olhar E dizer O que vai ser O que vai ser amanhã E o Senhor Vem E mostra Para ele Que ele estava ali Naquele lugar Que Deus estava Com ele E garantiu Para o Jacó Que enquanto Ele não cumprisse Tudo Que ele havia falado Ele disse Eu não vou te deixar Eu vou cumprir Com tudo Tudo Que eu estou Prometendo a você E mostrou Para ele Aquela visão Então Deus Diz isso Para você Essa palavra Para alguém Que vive um momento Que se você olhar Não tem Não tem Perspectiva Você nem consegue Enxergar Como é que Alguma coisa Grande vai acontecer Na sua vida Porque Não tem Não tem Mas o Senhor Está dizendo isso Há um mover Do céu Em relação Em relação a terra Em relação a terra Em seu favor O céu Não está parado O Senhor Está dizendo Isso aqui Para você O céu Não está parado A frase Forte Que dessa palavra Para você Os anjos Subiam Desciam Desciam O céu Não está parado Para você Que pensa Que o céu Está parado Ele não Está parado E nesse lugar Que você vive Nesse momento Difícil Esse lugar Difícil Deus está Ele disse Sem dúvida O Senhor Está neste lugar Mas eu não sabia Naquele lugar Difícil O Senhor Estava E o céu Estava Em movimento E ele Pôde ver O movimento Deus Está em movimento Ele está se movimentando Em seu favor Ele está com você Ele não vai te deixar E tudo Que ele Prometeu Ele vai Cumprir Na sua vida E mais O lugar Hoje Em que você Está Ele disse Para ele Aqui Onde você Está deitado Eu vou dar Para você E Deus Está dizendo Isso para você Tem coisa Que é impossível Vir para suas mãos E vai vir O céu Está se movimentando Em seu favor Deus está Com você Exatamente Neste lugar Neste lugar Que parece Que parece Que até Não está Ele está E ele Não vai te deixar Enquanto ele Não cumprir Tudo Que ele Tem prometido A você E a obra Vai ser Completa Maravilhoso 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 Pega Pega Essa palavra E a outra É Sobre Jacó Também Que Está dentro Dessa Mas Essa palavra É para alguém Que já Passou Ali Por Betel Porque aqui Onde ele Estava Ele deu o nome De Betel Anteriormente Chamava Luz Ele deu de Betel Para alguém Que já Passou Por Betel Mas Num momento Tomou Outro rumo E isso Aconteceu Com Jacó Jacó Saiu Depois Foi Muito Tempo Depois Isso Muito Tempo Depois Ele já Tinha Família Grande Ele já Está Mais Velho Ele Viveu Uma situação Com os filhos Em relação A Siquemitas Que os filhos Fizeram Algo Ali Foi um Genocídio Mesmo E ele Se encontrou Num apuro Muito grande E naquele Momento Que ele Ouviu De Deus Foi Volte Para Betel E levante Um altar Lá Naquele Lugar Que eu Falei Com você Lá Atrás Quando você Não tinha Nada Para uma Pessoa É a palavra Do Jacó De quando ele Não tinha Nada E Deus Liberou uma Palavra E fez Tudo Por ele Anos Depois Ele já Tinha Tudo Mas ele Estava Fora De Betel E Deus Vem No momento Em que ele Tinha Família Ele Tinha Patrimônio Ele Tinha Tudo Mas ele Precisava Voltar Lá Para Betel Porque aquilo Significava Um recomeço Para ele E levantar Um altar Ao senhor Então Há Há momentos Na vida Que o senhor Está falando Com a gente Escuta Você foi Muito E agora Você está Precisando Voltar Lá Naquele Ponto E levantar Altares Para mim Volta Para o lugar Onde eu falei Com você Quando você Não tinha Nada Nem sabia O que você Ia fazer E eu falei Com você E olha Onde Eu levei Você Olha o que Eu fiz Na sua vida Só que Agora O seu problema Não é mais Falta de família De dinheiro De estrutura De prestígio Não O seu problema Não é mais Esse O seu problema É que você Se distraiu O seu problema Agora É espiritual Então você Precisa Voltar Lá Amém E em seguida Pegou O seu cajado Escolheu No riacho Cinco Pedras Lisas Colocou As na bolsa Isto é No seu Alforje De pastor E com Sua tiradeira Na mão Aproximou-se Do filisteu Esses Quatro Eram descendentes De Rafa Em Gate E foram Mortos Por Davi E seus soldados Queridos Davi foi lá No riacho Quando ele foi Enfrentar O Golias E ele pegou Cinco Pedrinhas Lisas Mas ele usou Uma Mas aquele Foi um ato Profético Porque mais Tarde E ele Conhecia Os parentes De De Golias Eram gigantes Eram de Gate De onde Vinha O Golias E eram gigantes E quando ele pegou Aquelas cinco pedrinhas Aquilo foi um ato Profético Isso pra mim É Incrível Aquele menino Tinha 17 anos E essa visão Me fascina Nas pessoas E é isso Que eu peço Pra Deus Sempre Eu peço Visão Porque visão É tudo Ele usou Uma pedra Mas ele pegou Cinco Porque ali Ele já Estava Tendo Uma atitude De fé Naquele ato Profético De mais Quatro Gigantes Que ele Teria Que derrotar E mais Tarde Ele derrotou Os quatro Gigantes Que ainda Faltavam Pra Cada Gigante A frase É essa Pra você Deus Tem Uma Pedra Tem Uma Pedrinha Para cada Gigante E da Mesma Maneira Que o Gigante Golias Caiu Os outros Quatro Também Caíram Então Essa palavra É pra Alguém Que Já Venceu Um problema Muito Grande Que pra você Pra muita Gente Era uma Coisa Muito Difícil De vencer E ele Está Dizendo Que os Outros Gigantes Que faltam Cair Tem uma Pedra Já Para cada Um Deles E todos Eles Vão Cair Como aquele Um Caiu São Cinco Pedras Ele Usou Uma E as Quatro Para os Outros Porque do Mesmo Jeito Que aquele Caiu Os Outros Vão Cair Também Então o senhor Diz a você Pra você Ficar Totalmente Em paz Porque tem Uma pedrinha Para cada Gigante Tem Uma pedra Para cada Gigante E Da mesma Maneira Que um Caiu Com aquela Pedra Os Outros Quatro Vão Cair Também Quer dizer Os Outros Que ainda Faltam Vão Cair Você Já Venceu Um problema Grande O senhor Está dizendo Para você Os Outros Vão Cair Da Mesma Maneira Amém Obrigada Deus Os Sepulcros Se Abriram Para falar A verdade O senhor Me levou Nessa Palavra Aqui É Na terça Feira E eu Ainda Anotei Porque eu Sabia O senhor Me deu Ela E eu Sabia Na terça Que eu Ia usá-la Na quinta Na verdade Foi só Essa também Porque se Eu já Tivesse me Dado o Resto Teria sido Mais fácil Foi mais Desafiador Os Sepulcros Se abriram E os Corpos De muitos Santos Que tinham Morrido Foram Ressuscitados A outra E em Israel Disse a José Não é essa Viu A que ele me deu Foi só essa aqui Os Sepulcros Se abriram E os Corpos De muitos Santos Que tinham Morrido Foram Ressuscitados Aí essa Agora sim Israel Disse a José Nunca pensei Que veria Sua face Novamente E agora Deus me Concede Ver também Os seus Filhos É muito É muito Forte Isso aqui Para mim Porque Eu fico Imaginando Quando Jesus Disse Está Consumado A terra Tremeu Escureceu Muitos Mortos Muitos Santos Ressuscitaram E eu fico Pensando No terceiro Dia Né Que eles Entraram Na cidade A pessoa Encontrando O titio Baruque Que morreu Há 30 Anos Atrás Já parou Para pensar Nisso Você Topar Aquela Aquela Tia Que morreu Há 40 Anos Atrás É só você Imaginar Que cena Que coisa Impressionante Impressionante E isso é muito forte Isso dá assunto Porque o senhor Desceu as profundezas A bíblia diz Onde pegou as chaves Da morte do inferno Só que naquela época O Hades era separado Você lembra Na passagem do Rico Do Lázaro E aí De um lado Ficavam os salvos Né Que foi onde o senhor Ali Falou Com aqueles salvos Pegou o cativo Tirou do cativismo Deveu Todos os salvos Muitos ali Ressuscitaram É E Foi Aquilo deve ter Estremecido Os corredores do inferno Onde ele pegou As chaves da morte Do inferno Enfim Então Essa Eu fui lá Para mostrar O tanto que isso É bonito É forte Motiva A gente Ver as obras De Deus Mas o senhor Me trouxe Para cá Para entregar Essa palavra Para alguém É Porque isso aqui Era uma coisa Eram Eles Os sepulcros Se abriram E corpos De muitos sãos Tinha morrido Foram ressuscitados Quer dizer Aquilo era uma coisa Que já tinha Acontecido Aquilo Eles tinham Morrido Não tinha como Aquilo não tinha como Acontecer E imagina Quantos Santos Que haviam Morrido A gente nem sabe De quanto tempo Estavam lá No seio de Abraão E ressuscitaram A gente não sabe Mas a verdade é que Muitos santos Não ímpios Isso não acontece Com ímpios Santos Ressuscitaram E para mim Isso é muito forte Porque às vezes A gente tem coisas Na nossa vida Que não é que a gente Acha que morreu 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 Você enterrou Você sepultou Você já Botou uma pedra Naquilo Porque os sepulcros Normalmente Eles colocavam lá O moto E botavam uma pedra Acabou Já foi colocada Uma pedra nisso Isso morreu Isso é algo Que terminou E O senhor Colocou isso muito forte Foi na terça-feira No meu coração Que ele vai operar Um milagre Tão grande Que coisas Podem ser situações Eu não sei Eu sei Que o senhor Vai Ressuscitar Coisas De muito Mas de muito Tempo Que para você É algo assim Nem É inconcebível Coisas mortas Enterradas Com Que já foi colocado Pedra naquilo Não tem Nem se conversa Nem lembra mais São coisas que você Nem pensa mais Nisso Mas por algum motivo A gente também não sabe O senhor Aqui naquele momento Aqueles santos Ressuscitaram E há um momento Na nossa vida Que a gente A gente não entende Mas aquilo foi bênção Imagina esses santos Voltando para os seus 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 lares Para as suas famílias Procurando suas famílias E vivendo Todos viveram Um milagre muito grande Então Eu Eu digo para você Que coisas Que você já enterrou Coisas que você Colocou uma pedra Vão ressuscitar Deus vai trazer de volta Para você E aí você pensa assim Você vai Você vai Se surpreender Vai ser Vai ser um choque Vai tomar susto Porque Deus vai trazer coisas Que você nem lembra mais Coisas que você Nem pensa mais Porque para você Já está morto Está encerrado E Quer dizer Isso é um negócio Que já Foi colocado Uma pedra em cima Não Não Por algum motivo Porque provavelmente Você não ora por isso Você não Mas Deus Guarda isso Deus vai Ressuscitar Coisas Que você Já tinha Sepultado Enterrado E colocado Uma pedra em cima E a outra Foi que Jacó Ele podia Esperar qualquer coisa Mas ele não esperava Mais ver José E ele não viu só José Ele viu os filhos Do José Aquilo também Na vida Do Jacó Era um Um fato Consumado Era algo assim Que até então Só que aqui Nesse caso Do Jacó Ele não tinha Se conformado Ainda Então Num caso É algo É algo que você Já enterrou Já botou um ponto Final disso Mas vai É coisa morta Mas que vai Ressuscitar Na outra É algo Que alguém Não se conformou Até hoje E Deus E Deus vai trazer De volta Para você Com muito mais Você não se conformou Com essa perda Até hoje Isso já faz Muitos anos Mas você nunca Se conformou E Deus vai trazer De volta E você não vai Só ter isso De volta Mas vai ter Uma restituição Ainda maior Vai ver os filhos Também Ou seja Vai vir algo Que você Nunca Nunca se conformou Em ter perdido Deus não só Vai trazer Para você Essa restituição Como Com muito mais Ele vai acrescentar Isso vai vir Uma obra Muito maior Deus vai trazer Isso para você Amém Isso é muito forte Eu vi Os seus caminhos Mas vou curá-lo E eu o guiarei E tornarei A dar-lhe consolo Criando louvor Nos lábios Dos pranteadores De Israel Pais Pais Aos de longe Aos de perto Diz o Senhor Quanto a ele Eu o curarei Deus está falando Sobre uma cura Deus vai curar Alguém Vai consolar Todos Os que já Estavam chorando Por conta Desse problema Deus vai criar Louvor Nos lábios Dos pranteadores E o Senhor Está falando Pais Pais Aos de longe Aos de perto Diz o Senhor Quanto a ele Eu o curarei Então Quem está longe Receba paz Quem está perto Receba paz Quem recebeu a notícia De algo Receba paz Porque o Senhor Vai operar Essa cura E onde tem pranto Hoje Vai ter louvor Ele está dizendo Eu vou curar Eu vou curar Então todos Os de perto E os de longe Recebam paz Quem está com o problema E quem está À distância Observando o problema Receba paz Quem já está chorando Cante de alegria Porque Ele disse Criando louvor Nos lábios Dos pranteadores Não Não vai morrer Não Não vai terminar Vai terminar em morte Não Vai terminar Com um grande Testemunho Com uma grande Vitória Deus está dizendo Eu vou Curar você Amém Vocês sabem Que trabalhei Para seu pai Com todo Empenho Mas ele Tem me feito De tolo Mudando Meu salário Dez vezes Contudo Deus não Permitiu Que ele Me prejudicasse Se ele Dizia As crias Salpicadas Serão Seu salário Todos os rebanhos Geravam filhotes Salpicados Se ele Dizia As que tem Listras Serão Seu salário Todos os rebanhos Geravam filhotes Com listras E foi Assim Que Deus Tirou Os rebanhos De seu pai E os Deu A mim Maravilhoso Isso Maravilhoso Labão Lutou De todas As maneiras Para tirar De Jacob Para prejudicar O Jacob Com mudanças De acordos Fazia um acordo Não mantinha o acordo Mudava o acordo E tinha tudo A situação Ela Tinha tudo Para prejudicar Tudo Mas não Pôde prejudicar E muito Pelo contrário Ele foi Ele foi Ficando Marrico Ele foi Crescendo De uma forma Inexplicável Deus Foi É tirando Daquele ímpio Labão E colocando Nas mãos Dele Então Deus Fala Com alguém Que está Vivendo Uma situação Assim Que tem Tudo Para te Prejudicar Talvez Acordos Que não Foram Mantidos Gente Que está Tentando Não Mantém A palavra E Muda E hoje É de um jeito Daqui a pouco Já está mudando E tudo Leva a crer Que você vai ser Prejudicado Que você vai ser Prejudicado E o senhor está dizendo Que você não vai Não vai E é uma situação Desgastante Já Porque aqui Ele já tinha mudado O acordo salarial Dez vezes Então é uma situação Desgastante Para você Porque a pessoa A situação Que você está Vivendo Não é Mantida Não tem Palavra Falta Integridade E assim Você percebe Que é um trabalho Para tirar De você Para te Prejudicar Mas o senhor Está dizendo Não Não vai Te prejudicar Muito pelo Contrário Cada atitude Vai te beneficiar Mais E você vai Ver Você vai Ficar melhor A situação É É A situação Parece Que prejudica A situação Leva a crer Que vai Prejudicar Mas ela Não vai Você vai Olhar Para ela Você olha Para ela E tudo Leva a crer Porque não tem Como não Prejudicar Mas o senhor Está dizendo Não vai Te prejudicar Você vai Ficar Melhor Isso Vai Vir Para as Suas Mãos Aquilo Que estão Tentando Tirar De você Não Vão Poder Tirar Que estão Tentando Impedir Você De ganhar Não Vão Poder Impedir Vai Vir Para as Suas Mãos Deus Vai Trazer Para você Vai Tirar Do ímpio Labão E vai Botar Nas Suas Mãos Então O senhor Está Dizendo Para Mas é Tanta Pressão É Um Incômodo É Tão Chato Isso Eu Sei Mas o senhor Está Te abençoando O senhor Vai Te abençoar Mais E Mais O senhor Está Cuidando O senhor Vai Cuidar Mais E Mais E Isso Não Tem O Poder De Arrancar Nada de Você Não Tem O poder De Tirar De Você Apesar De Tudo Levar A Crer Que Vai Tirar Não Vai Tirar Vai Te Beneficiar Cada Acordo Não Cumprido Vai Te Beneficiar Cada Atitude Para Te Prejudicar O senhor Está Dizendo Não Vai Prejudicar Vai Te Beneficiar E Você Vai Ver Deus Tirando Do Ímpio E Não Pouco E Colocando Nas Suas Mãos Amém Quando Soaram As Trombetas O Povo Gritou Ao Som Das Trombetas E Do Forte Grito O Muro Caiu Cada Um Atacou Do Lugar Onde Estava E Tomaram A Cidade Claro Que Fala De Jericó Da Queda Daquele Muro Então Aquele Povo Foi Perseverando Conforme Deus Havia Dito Persevera Persevera Dando As Voltas E Teve Aquele Momento Em que Houve Aquele Grito De Fé O Grito Da Fé E Aquele Muro Que Era Impossível Cair Aquele Muro Caiu Então O senhor Diz Para Você A Palavra É Continue Fazendo Como Israel Persevere Continue Nessa Perseverança Porque Esse Grito Da Fé Vai Derrubar Esse Muro Tem Um Muro Aí Na Sua Vida Uma Situa Que É Como Um Muro Mas Que O senhor Já Está Dizendo Que No Mundo Espiritual Ele Já Caiu Esse Muro Já Caiu No Muro No Mundo Espiritual Essa Situação Que Para Você É Um Muro Intransponível Ele Já Caiu Você Pode Sair Daqui Em paz O Que O senhor Espera De Você Essa Perseverança Porque No Mundo Espiritual Ele Já Caiu Amém Eu quero Que você Pegue O seu Propósito E eu Quero Concluir Aqui Ligue O seu Pensamento No céu As vezes A pessoa Tem fé Ela tem Fé Para agir Numa área Na outra Mas ela não tem Fé Para permanecer Na fé E o senhor Quer Que você Pegue Essa Mensagem Você Precisa De fé Para Permanecer Na fé E fé Para Permanecer Na fé Vai Demandar Um nível De confiança Maior Você Elevar O seu Nível De confiança Fé Para Permanecer Na fé Você Não pode Apenas Ter a fé Para fazer Algo Para agir Em algo Você tem Que ter a fé Para permanecer Para permanecer No mundo Você Você ainda Carrega Muita Coisa Do tempo Em que você Estava No mundo Sem juízo E sem visão Você tem Carregado Ainda Sequelas Disso Mas Mas hoje O senhor Remove Essa humilhação Da sua Vida E vai Ficar Para trás Tudo Aquilo Que você Viveu Lá Hoje Ele Remove De você A humilhação Sofrida No Egito Você Ainda Carregava Muita Coisa Daquele Tempo Das Escolhas Erradas Mas hoje O senhor Tira De você Mais uma Coisa Quando os Espias Foram lá Em Jericó E falaram Com Raabe Foi dito Para ela Amarra Um Um cordão Vermelho Na sua Janela Porque Quem Enxergar Quem ver Esse cordão Não vai tocar Em você Todos Daquele Lugar Pereceram Mas ela E a casa Dela Não pereceu Amarra O cordão Vermelho Fica Debaixo Do sangue De Jesus Porque você Vai ver Gente Perder Gente Perecer De cá E de lá No contexto Que você está Na vida Que você está As pessoas Que estão Ao seu redor Mas o senhor Está dizendo Que você E a sua Casa Não vão Perecer Nenhum Dano Vai acontecer A você Você vai ver Acontecendo A muita gente Mas pra você Na sua vida E na sua família Não vai Vocês vão Sair Ilesos Completamente Ilesos Pode ter Certeza Disso E é o que o senhor Está dizendo Amarra O cordão Vermelho Na janela Em nome De Jesus Das alturas Ele estendeu A mão E segurou Tirou Tirou-me Das águas Profundas Livrou-me Do inimigo Poderoso Dos adversários Fortes demais Pra Pra mim O senhor Está estendendo A mão Está pegando Você Ele vai Te segurar Ele vai Te livrar Vai te tirar Dessas águas Profundas Que tem o poder De te afogar Isso não vai Te afogar O senhor Vai livrar Você Desse inimigo Que ele é Forte demais Pra você Mas Deus Vai te dar Um grande Livramento Ele está te pegando Agora Ele está tirando Você disso Ele está pegando Você Está tirando Você disso Não tenha Medo De avançar Com o auxílio Do senhor Você vai Atacar Tropas Você vai Transpor Muralhas Vai Em nome De Jesus Em nome De Jesus Vai Com o auxílio Do senhor Você sozinho Não pode Você sozinho Não consegue Você já sabe Disso Mas você está Com medo De ir Meu Deus Como é que eu vou Enfrentar isso aí É uma tropa Meu Deus Como é que eu vou Transpor essa muralha E o senhor está Dizendo Que você Vai Enfrentar E vai Vencer E vai Transpor Você vai Em nome Em nome Com 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 Muita coisa Você tem Esperado E cada palavra Que vem Você tem Segurado E você Quer E você Quer E Mas Deus Tem falado Com você Sobre Esse processo Importante Ele tem Falado O quanto É preciso O processo E é por isso Que A ansiedade Vem Você quer As coisas Aceleradas Mas Deus Não tem Podido Ele ainda Não deu Essa liberação Mas o senhor Diz Continue Com esse Espírito Você Tem Agradado O coração Dele Porque Ainda Até O Final Desse ano Todos Esses Esses Anseios Esses Desejos Deus vai Satisfazer O desejo Do seu coração Deus Vai Satisfazer Na sua Vida Sentimental Na sua Vida Ministerial Na sua Vida Espiritual Muita Coisa Vai Mudar Deus Vai Mudar Hoje Não há Nenhuma Humanamente Parece que está Tudo quieto Nada Está acontecendo Mas de um Momento Para o Outro Você vai Ver Essa virada Na sua Vida Você vai Sim Terminar Esse ano Com O desejo Do seu coração Realizado Em nome De Jesus E eu tenho Que falar Para alguém Em relação A um relacionamento Conjugal Alguém Que Pelo que eu percebo Do meu espírito Está Afastada Separada Mas por outro lado Deus Deu já Dentro De você Lá Lá dentro Apesar de você Rejeitar A ideia Você tem Você tem Podido Você rejeita Mas é Inegável Que o Espírito Santo Que já Falou com você E vem falando Com você Ele quer A restauração Desse casamento Ele tem A restituição Desse casamento Pode ser Que você Diga Que é tudo Que você Não quer Mas por outro lado O Senhor diz Você quer a minha Benção Não quer Você quer estar No centro Da minha vontade Não é Você quer me Agradar Não é Então Aprenda A me obedecer E para de fazer O que você Quer O que os outros Acham E faça O que o Senhor Quer Pai Se possível Passa de mim Esse cálice Mas que não seja Feita a minha Vontade Mas a sua Vontade Aprenda A fazer A vontade Do Senhor E se abra Para aquilo Que é o que ele tem Com você E passa Pelo que você Tiver que passar Enfrenta O que você Tiver que enfrentar Com temor Com humildade Porque você Tem graça Para passar Pelo que for Necessário Lembre-se Nós temos Graça Para viver O que nós Tivermos Que viver Em nome De Jesus Ó Senhor Amado Muito obrigada Obrigada Por esta Manhã Por esta Quinta 24 horas Obrigada Por esses momentos Aqui Juntos Orando Falando Crescendo Ouvindo a tua palavra Obrigada 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 Vai tomando O teu povo Agora Fé Para permanecer Na fé Fé Para permanecer Na fé Fé Para permanecer Na fé Aleluia Vai fortalecendo Cubra o teu povo Com teu sangue Reveste de força De poder Vai dando vitória A cada um Agora Eu consagro Senhor Cada projeto Cada Pessoa Que está Nesta fé Eu profetizo A materialização A restauração A restituição A reconstrução Da vida dela Eu determino A vitória De cada pessoa Representada Por esses Pedidos Essas pastas Por cada Documento Cada documento Que aqui está Eu consagro Água Eu consagro As fotos Os pedidos E eu peço Gente salva Curada Liberta Gente transformada Gente fortalecida Gente com a vida Restaurada Gente com sonhos Realizados Restaura Senhor Porque eu sei Que o Senhor É um Deus Que vem E enxuga As lágrimas Que o Senhor Vem e faz Aquela coisa nova Que a gente Tanto espera Eu sei Que o passado Fica No passado E vivemos Novidades E o Senhor Tem falado De novidades Eu creio Em novidades Chegando Para nós Eu creio Nesse tempo Novo Eu creio Nessas mudanças Sobrenaturais E eu profetizo Na vida De cada pessoa Eu peço Um povo Forte Com caráter Forte Um povo Focado Um povo Determinado Cheio Do Teu Espírito Santo Materializa Os sonhos Materializa Os desejos Materializa Senhor Abra a porta Que ela está buscando Levanta Ela com o poder Remova as forças Senhor Que o Teu povo Mantenha a paz A alegria A confiança Olhando Para o alto Um espírito Perseverante E fé Para permanecer Na fé Continuar Crando Na Tua palavra Com esperança Que o Senhor Está com a mão Estendida Cuidando De nós A Tua mão Está estendida Preste atenção Tome posse Disso A mão de Deus Está sobre você Para te levantar Para te levar A viver As novidades Dele Em nome De Jesus Cristo Confia A mão Do Senhor Ela está Sobre você Não tema A mão Do Senhor Ela está Sobre você O diabo Muitas vezes Vem e diz Que não E o Senhor Está dizendo Sim A minha mão Ela está Sobre você Eu te abençoei E você vai ver Esse fluir Esse romper Para a glória Do nome Do Senhor Levanta Senhor Levanta o Teu povo Levanta o Teu povo Forte O povo Meu Deus Que crê E que não Se curva A nenhum Obstáculo E que não Haja fé Apenas numa Situação Mas que Mantenha a fé A despeito De tudo É a fé Para permanecer Na fé Aleluia Eu abençoo O Teu povo E eu peço Que o Senhor Venha dar a resposta Realizar os sonhos Ah Senhor Trazer a existência O que não existe Cumprir o desejo De cada coração Materializar Na vida dela O que ela veio buscar Que ela saia daqui Feliz Grata Realizada Segura Confiante Porque o Senhor O Senhor está deixando Bem claro A minha mão Está sobre você E eu não terminei com isso Eu não terminei esta obra Eu não concluí Eu vou concluir A minha mão está sobre você E eu vou terminar com isso Aleluia Oh Aleluia Oh Deus Às vezes achamos Que alguma coisa Já terminou E o Senhor diz Não terminei com isso Aleluia Oh Deus Continue falando Fortalecendo o Teu povo Anima cada coração Que saia pessoas daqui Transbordando Numa alegria Numa paz Num renovo Eu entrego Nosso jejum Nosso jejum Maravilhoso Senhor Receba agora Esse jejum Em favor Da vida De cada pessoa Que está Nos 52 dias Materializa Meu Salvador Aos sonhos Os desejos Os projetos As restaurações As restituições As reconstruções Anima Vive Fica Levanta Essa pessoa Com ânimo Com visão Com sonhos novos Com ideias novas Senhor Eu peço Nesse momento Receba O nosso jejum Receba Esse jejum Agora Em favor Senhor Da materialização Destas restaurações Destas restaurações Eu profetizo As restaurações Que venham Sobre cada vida Que aqui está Numa grande Restauração Uma grande Restituição Boas novas Boas notícias Honra Senhor Oh Deus Traz Para ela Senhor Que ela viva Algo surpreendente Que ela viva Algo novo Na vida dela Que ela viva Essa novidade Meu pai Eu abençoo O teu povo Leva em paz Senhor Eu peço Que o Senhor Guarde cada um Os que vão voltar Para o trabalho Abençoa Meu pai O almoço Abençoa Toda essa Quinta Que seja maravilhosa Ah meu Deus O resto da semana Com boas novas Acontecimentos Surpreendentes Senhor É tão gostoso Essas Surpresas Que o Senhor Tem para nós Surpreenda A vida dela Senhor Surpreenda Eu te peço Em nome De Jesus Meu Deus Surpreenda A vida dela Que ela possa Ser surpreendida Com algo novo Algo maravilhoso Encantador Surpreendente Motivador Que algo novo Chegue até ela Senhor Vivifica A vida dela Traz um novo Ânimo Para ela Mostra Tua glória Senhor Eu quero te agradecer Por esse jejum Por essas horas De oração De jejum Pelas orações Que ainda vamos fazer Até o final Da quinta 24 horas Agradecer Pelos testemunhos Que vão chegar Agradecer Por tudo Que o Senhor Tem feito Está fazendo E vai fazer Muito obrigada Senhor Eu agradeço Por esse jejum Que foi maravilhoso E eu sei Que trouxe Definições Sobrenaturais Para todos nós Muito obrigada Obrigada Amém 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 Amém